A festa de abril de Varissaia prosseguiu na noite deste sábado com apresentações diversas. Para os apaixonados pelo modão de viola, uma bela apresentação dos amigos da viola. O rock também teve vez com o show da banda Alta Vontade. E um dos momentos mais aguardados da noite foi o show do cantor Felipe Araújo. Estamos aqui diretamente da festa de abril na capital estadual do café com uma das principais atrações que é o Felipe Araújo. Felipe, como é que é para você estar aqui hoje fazendo o show principal da festa? Para mim é um motivo de muito orgulho. É a primeira vez aqui em Varissaia fazendo parte dessa festa maravilhosa, super tradicional. A galera está aí, já compareceu, está todo mundo muito animado. Então eu tenho certeza que vai ser um grande show. E você sabe que esse evento aqui está comemorando o aniversário da Lira Santa Cecília, que esse ano completa 106 anos. Ah, não sabia. Bom saber. Fico muito feliz por fazer parte de uma data tão especial. E como eu disse, a galera está toda animada, por conta também da data que com certeza mexe muito com a cidade. E eu estou muito animado para fazer um grande show para a galera. E conta para a gente, nos seus shows você mistura pagode e sertanejo. E deu muito certo, né? Pois é, eu gosto de misturar vários estilos musicais nas minhas músicas. O pagode está sempre dentro do meu coração. Eu escuto pagode desde sempre. Claro, meu estilo musical preferido é o sertanejo, a minha essência é sertanejo. A maior parte do meu sonho é sertanejo. Mas com certeza tem algumas músicas de pagode que não podem faltar. E talvez um dos meus maiores sucessos, que foi atrasadinho, é uma mistura do pagode com sertanejo. Inclusive, tive a grande honra de ter a participação do meu parceiro Ferrugem nessa música. Então essa mistura tem dado muito certo e o Brasil tem gostado demais. E você veio de uma família de músicos, né? Quem foi a sua principal inspiração? A minha principal inspiração foi o meu irmão, com certeza. Quando eu nasci ele já cantava, então todas as minhas lembranças de infância. Eu tenho o meu irmão cantando e me levando para os shows e tudo mais, me ensinando muita coisa. Então, assim, o meu irmão sempre mexeu muito comigo, o jeito que ele cantava e tudo mais. Mas, assim, só que uma grande inspiração que a gente tem na nossa casa é a dupla Zezé de Camargo e Luciano também. São inspiração para a gente, são grandes ídolos para a gente. Tanto para mim, quanto para o meu irmão, quanto para o meu pai, para toda a minha família. Então, nossa essência está um pouco nessa referência aí. E você vai gravar, né? Vai lançar uma música, uma participação, uma parceria póstuma com o seu irmão Cristiano Araújo. Conta para a gente, isso vai emocionar muitos fãs, né? É um álbum que está sendo lançado do Cristiano aos poucos, com participação de grandes artistas da nossa música brasileira. Já teve a participação do Jorge Matheus, da música Tempo ao Tempo. São músicas que o Cristiano deixou gravado. E uma dessas músicas que é, não tenha dúvida, o título da música é uma regravação, na verdade, do Zezé de Camargo e Luciano. Então, tem tudo a ver. É uma música que vai ser lançada no dia 5 de maio. Está linda a música, está super emocionante. Espero que as pessoas curtam bastante. Você falou atrasadinho, então dá um palinho para a gente aí. Bora assim, ó. Vamos pular a parte que eu peço, aquele vinho do bom. A taça não merece tirar seu batom. Deixa comigo que para isso eu tenho dom. E daí que é nosso primeiro encontro. Hoje eu te vejo e pronto. O cantor mostrou porque vem se destacando na nova geração sertaneja. A mulher é minha mãe e volta aí fora. Você não percebeu, mas se desfriou. Caiu na rotina, você te excluiu. Eu só queria um pouco de carinho. Fica tranquilo, agora eu tô fingindo, eu quero ver o amistar. Carismático e com talento de sobra, Felipe Araújo atraiu um grande público que fazia coro com o cantor a cada nova canção. Uma apresentação espetacular para ficar na memória e no coração de quem compareceu à Praça de Lazer Pedro de Assis Moraes. Vim lá o Periqui Baquim Vim cá em você, né? Concebriu os seus bezos, Os meus coximolhos É que vale a pena, apalha acalm, apalha o riso Que já está fudido Vim cá em você, nas consequências Os meus coximolhos Vim cá em você, na Palha a整a A palha acalm, apalha o riso E é o amanhã, o truque já tá rodindo Oh, 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 oh Sabe do tempo minha saudade A preta ele quando seu dedo A preta na palpa de vida